Quem é esse Kaiju? Alcateia, hoje temos dois teasers novos de Kaiju Universe Isso mesmo, agora são dois E tá ficando cada vez melhor, né? Porque cada vez mais eles revelam coisas novas, teasers novos E a gente fica mega contente com tudo isso Alcateia, vamos lá então aqui mostrar pra vocês os dois teasers que são bem legais Mas antes já deixa o seu like aí, inscreva-se no canal se você não é inscrito Porque tá tendo vídeo todo dia aqui de todos os teasers de Kaiju Universe sem faltar um dia Então acompanha aí e já comenta a sua opinião sobre esses teasers O primeiro teaser que eu quero mostrar pra vocês é esses navios aqui Olha só que da hora esse naviozão, muito, muito legal Ele tem vários e vários detalhes, eu quero dar uma olhada com vocês assim Pra mim compartilhar o que eu achei desses naviozinhos A gente tem escrito primeiro Flitter Class Destroyer 1939 Então é o navio mais antigo, certo? A gente tem o primeiro navio revelado, como falaram, né? Que iriam ter tanques, aviões e navios Então tá aqui o navio também, né? Revelado E a pergunta que não quer calar, fera, eu vou poder controlar esses navios? A resposta é sim! Vão ter dois mecanismos que funcionarão com esses navios, tanques, etc. pelo mapa Primeiro mecanismo que é a IA controlando eles Então a inteligência artificial vai controlar eles E também o segundo mecanismo que é você mesmo poder controlar os navios A gente tem coisas aqui que são bem interessantes Porque mostra o desenho do navio, a parte da frente dele e o comprimento dele por completo, né? E também uma coisa que é bem destacada aqui nesse trailer É a mira, tem uma mira zona do navio aí, uma arminha Então provavelmente você conseguirá atirar com esses navios Então a gente tá falando de uma nova mecânica sendo implementada Pra que os navios estejam na água e você possa atingi-los aí Os kaijus, etc, que estarão pelo mapa Com o seu poderoso navio E tá bem bonitinho, bem detalhado, tem diversas partes aí do navio bem feitinhas E bom, é um modelo 3D inicial, né? Ele ainda vai ganhar textura e etc Então eles estão ainda desenvolvendo aí só o modelo Pra começar o desenvolvimento do navio E uma coisa que algumas pessoas, dentre maioria assim, reclamou do primeiro teaser Que foi, quando ele foi revelado, né? O kaiju, que é aquele que sai da terra Esse teaser, ele tava um pouco plástico, né? O kaiju tava com uma textura meio plástica Não ficou tão legal Tem essa imagem aí também desse kaiju Que foi revelada dele numa cidade, né? É o Moon, certo? Ele foi revelado numa cidade E aparentemente na cidade ele tá um pouco melhor Mas eu acredito que essa textura plástica Seja uma coisa mais inicial Talvez eles desenvolvam um pouco mais Ou talvez eles deixem assim mesmo Talvez esse kaiju seja assim mesmo Tem várias possibilidades Comenta aí o que você acha Mas olha só Esse daqui é o The best kaiju of the world Cara É o novo kaiju que foi anunciado Que eu adorei E muita gente também adorou E me deixou hypado Porque é um modelo totalmente diferente A gente tá falando desse kaiju aqui O kaiju que tem 6 braços Um chifre, uma cauda E ele tem uma pose de monge Alguma coisa assim De alguma deusa Algo do tipo Mas eu achei brilhante Esse tipo de kaiju Achei muito interessante, né? Ele ter vários braços Ele estar nessa pose Eu achei bem grandioso e diferente O primeiro kaiju foi de terra O segundo de água Agora o terceiro de ar Agora nós voltamos para mais um de terra Pelo que aparenta, né? E daí o próximo tem uma grande chance De ser um kaiju de água também Se for seguir nessa ordem E provavelmente eles apresentariam aí 12 kaijus no total Porque eles falaram que seriam mais de 10 Então na teoria 12 seria um bom número Ou 15 talvez Não sei E tirando a dúvida mais uma vez Quando voltará? Somente acho que quando todos os kaijus Foram anunciados Então acompanha aí no canal Pode ser que no meio disso eles lancem? Pode Pode ser que eles estejam só anunciando os kaijus? Pode também Os kaijus assim com sombra Eles dão mais tempo Para que eles possam desenvolver E também ver a reação do público Eu vou compartilhar minha reação aqui Que eu achei bem top Na verdade eu achei esse daí O mais top até agora Ele tá em meio que em quase Ele tá um pouquinho a mais Da hora Do que o kaiju crustáceo Vai esse daí Pra mim tá bem legal E aparentemente Vai ficar Cada vez melhor Aparentemente Os kaijus Vão ganhar Uma desenvoltura melhor Cada vez maior Mais grandiosa E eles vão ter Vai melhorando cada vez mais Vai Tipo um ciclo A partir daqui Entendeu? E lembrando que Quando todos os kaijus saírem Eu vou fazer um videozão Compilado Com todos eles Assim mostrando Conversando E falando sobre cada um deles Pra que vocês não percam nada E relaxem Quando voltar ao kaiju universo Vai ter vídeo aqui Obviamente Já falei isso mil vezes Mas vou repetir de novo E também ao kateia Eu vou reexplorar O kaiju universo inteiro Então vai ter vídeo Explorando o mapa Vai ter vídeo Evolução Vai ter vídeo Do Do cada kaiju Indiferente Enfim Vai ter vídeo Quando o kaiju universo voltar Eu só quero dizer Quando o kaiju universo voltar Vai ter vídeo De kaiju universo Até o final do ano De tanto coisa Só porque ele voltou Entendeu? Então eu acho Eu fico bem feliz De poder recriar Os conteúdos antigos Mas agora Com o kaiju universo novo Mas fiquem tranquilos Que todas E qualquer análise Que vocês podem encontrar Aqui sobre kaiju universo Eu vou fazer Então vocês podem pegar Aqui o canal do fera Com uma central Pra galera Que adora Kaiju universo Mesmo E fiquem tranquilos Que vai ter Muita coisa Sobre kaiju universo 2 No caso Não é kaiju universo 2 É só um remodel No mapa E etc Mas eu estou chamando De kaiju universo 2 Porque é um Eles estão refazendo tudo E a chance De não ter o Godzilla É grande Então a gente tem Kaijus novos Diferentes Mas eu tenho uma pergunta Pra fazer pra vocês Alcateia Esses kaijus novos São legais Tem vários kaijus E etc Vou uma pergunta direta Pra vocês responderem Nos comentários Pra mim Você que chegou até aqui Não esquece de responder Nos comentários Sua resposta é muito importante Vocês gostariam De itens Personalizados Deskaijus Tipo cartinhas Pra vocês colecionarem Sei lá Camiseta Qualquer coisa Se você gostaria De qualquer coisa Não sei nada É isso Comenta aí Porque se você gostar Se você quiser Eu posso tentar Fazer alguma coisa Pra vocês Verem se vocês adoram Vou ver se esses kaijus São bons mesmo Quando eles saírem Mas a ideia inicial É poder desenvolver Uma coisa única Pra você ter Sobre o Kaiju universo Sobre a nova coletânea De kaijus Do nosso querido E amado Kaiju universo E será que vai ter Um kaiju do fera Nesse novo Kaiju universo Ou relacionado A algum youtuber Tomara que sim Eu espero De coração que tenha Porque meus amigos Eu sou aqui Ansiosaço Para ver esse novo Kaiju universo E é isso aí Okateia Muito obrigado A você que assistiu aqui Um beijo no coração De todos E assiste os vídeos Da tela Até mais Vídeo todo dia Aqui no canal Novidades Kaiju universo Você encontra aqui Valeu Tchau 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 Tchau